A CIDADE NO BRASIL Aí quando eu cheguei até o Santa Cruz, essa senhora falou pra mim, daqui pra frente, pra você não existe mais pai, mãe, nem irmão. Acabou. Daqui pra frente é trabalho. A gente embarcou no trem de Santa Cruz para Corumbá. Aí eu, quando eu tô vindo do trem, quando ela falou isso pra mim, eu queria pular do trem. Pra me voltar, pra minha mãe. Muitas situações de tráfico se originam do fato que as pessoas tinham um projeto migratório, desejavam ou até precisavam ir morar em outros países. E as leis restritivas que tentam impedir a migração acabam favorecendo que as pessoas busquem canais alternativos através do contrabando de imigrantes ou se expondo ao risco de tráfico de pessoas. Eu tô precisando do trabalho. Eu tô lá na minha cidade, lá no Tocantins, ou no Maranhão, ou no Piauí, e tô precisando de um trabalho. Minha família tá passando necessidade. Eu preciso trabalhar. E daí chega lá o gato, né, e diz assim, olha, lá na fazenda do seu João, lá no Pará, tem muito serviço e o serviço é bom. A gente paga muito bem. A regimenta aí uns 50 trabalhadores que eu vou te levar e lá nós vamos ganhar muito dinheiro. Essa é o quê? É a promessa. É a primeira coisa que ele faz. É a promessa, né, que é a promessa enganosa. Então, naquele momento, é regimentado esses trabalhadores, então vem essa migração de lá pra cá. Eu falei, seu Ceará, se eu tiver de ir agora, eu recebo. Se você não tiver, eu não vou mais retornar aqui, nesse lugar. Ele falou, rapaz, então pode tu caçar até os direitos. Eu sou advogado, tenho um parente que é deputado, é juiz federal. A lei somos nós mesmo. Que não parar não tem lei. Que a lei somos nós. Nós estamos falando de uma indústria que, junto com a indústria da droga e das armas, é uma das principais indústrias de dinheiro da atual sociedade pós-moderna, capitalista. A minha irmã levou a gente pra conhecer ele numa praça. Um senhor muito bem apresentado, muito bem vestido. Chegando lá, chamou a gente pra tomar um lanche. Vocês querem tomar um lanche, podem pedir o que vocês quiserem, estejam à vontade, tomem açúcar, comem salgado. O que vocês tiverem à vontade, vocês podem comer. Depois que acabamos de lanchar, ele já perguntou pra gente, por que vocês não vão num salão de beleza, já não fazem uma unha, arrumam o cabelo? E sentem um pouco já da Europa no Brasil. O que a Europa pode fazer com vocês? O contato direto com as vítimas me faz cada vez mais me convencer de que traz um atentado, primeiro, pra dignidade dessa pessoa. Que a pessoa fica em estado arrebentado. A pessoa fica arrebentada. Ela perde o norte da direção, ela sai do eixo da sua existência. O abuso que tem com a gente, o domínio que eles têm com o corpo da gente, que o corpo não é da gente, é deles. É uma peça, uma peça de dominó, que fica de jogo em jogo. Uma pessoa que chega pra aliciar, ele não chega ali com um capuz preto, dizendo na cara que ele é aliciador. Ele vai se tornar seu amigo, ele vai participar da sua rede de amizade, vai pegar a sua confiança. E no momento que você menos esperar, ele faz aquela proposta. Que aquela proposta, naquele momento, será o quê? Aquela luz no fim do túnel. Então a pessoa pensa, poxa, é a única oportunidade que eu tenho. Eu pego ou não? Eu vou pegar, quem sabe dá certo. E vai naquela esperança, que aquela proposta, aquilo possa se tornar realidade. E é daí que surge o tráfico. Chega lá fora, acontece tudo isso. Então muitas pessoas aqui pensam que o tráfico não existe, mas ele existe sim. Ele tá muito perto da gente. O transplante é um grande avanço na medicina. Existem alguns autores que consideram o transplante como a grande terapêutica. Quer dizer, seria a substituição de um órgão que foi acometido por um agravo de saúde, substituído por um outro que ainda não tem ou não tem esse agravo. Este movimento dessas doações, que a gente chama de intervivos, é um movimento fundamentalmente de altruísmo. Ou seja, a pessoa dá a outro aquilo que ela tem, ou parte daquilo que ela tem. Não se pode deixar ou permitir que esse grande benefício trazido para as pessoas seja contaminado por essa questão do tráfico. Um casal veio na minha porta e ofereceu 30 mil. Aí eles falaram que queriam conversar comigo, porque sabiam da minha situação, tudo. Me ofereceram 30 mil. E eu automaticamente não quis. Eu fiquei um pouco meio assustada pela situação que eu nunca tinha visto. E depois de 15 dias eles voltaram com 50 mil reais. E me ofereceram até um carro pelas duas crianças. Ano que vem, o tema da campanha da fraternidade, para quem é católico, e também para quem não é católico, porque a campanha da fraternidade movimenta o país. O tema da campanha da fraternidade é tráfico de pessoas. E o tráfico de pessoas está interligado com tudo isso que a gente vai fazer nesses três dias. Essa operação foi de uma relevância muito grande, porque foi localizado vários adolescentes. E encontramos também pessoas de outro país na exploração sexual. As meninas e as mulheres e as travestis que frequentam aqui, a maioria são de outros estados. Elas têm a sua mão de obra sexual aproveitada e explorada. São casos de tráfico de pessoas. Nem sempre a gente consegue configurar, mas já vale pela ação preventiva também, que a gente está fazendo uma palestrinha com as pessoas, entregando material educativo. Algumas entidades trabalham na prevenção, outras na repressão, outras na conscientização da sociedade, na publicização do problema. Então é esse conjunto de atividades que vai permitir aprofundar a discussão sobre esses temas e combater realmente, porque só uma frente não é suficiente. É muito pouco para conseguir acabar com esse problema. Atualmente são 27 milhões de pessoas que são traficadas por ano. O que significa isso? Não adianta ser uma política só dentro do Ministério da Justiça. A gente tem que envolver vários outros atores. É a área da saúde, é a área do turismo, é a área de direitos humanos. Mulheres têm que ter esse trabalho. É a sociedade civil. Nós podemos fazer, sim, um trabalho educativo, preventivo, no eixo da prevenção mesmo, para que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam também serem conhecedoras dos riscos que eles correm. O que vocês acham? Tem pessoas ainda escravas no Brasil e no mundo? Sim. Sim? Então me dá um exemplo para mim, Nicolete. Você consegue? Temos todos os tipos, na verdade, de escravos, quanto mais de internet ou até de serviço. Seria importante que o sistema educacional do Brasil adotasse o seu currículo para discutir essa temática. Então nós discutimos a escravidão moderna, lá do século XIX, mas nós não discutimos o trabalho escravo contemporâneo. Tem que partir, a meu ver, dessa questão da dignidade do ser humano e da dignidade que deve ser defendida, preservada e protegida como ser humano, filho e filha de Deus e que esta dignidade, em nome dessa dignidade, em nome desse valor do ser humano, não se pode conceber que este ser humano seja utilizado como uma mercadoria, como um bem de comércio. Então, quando nós recebemos essa pessoa, nós precisamos tratar essa pessoa e fazer com que ela se sinta gente de novo, que ela se sinta amada, que ela se sinta cuidada, que ela possa olhar para si mesma, que ela possa ir para o espelho e olhar para si mesma e se ver como pessoa novamente, uma pessoa digna, uma pessoa correta, que é uma pessoa digna e produtiva na sociedade. Eu estou ameaçado de morte desde 2007 porque tratei de descobrir e levar para claro estas sombras terríveis que envolven esta realidade triste do tráfico humano. Estou sendo ainda perseguido, porém Deus dá a fortaleza. Quando nós colocamos a fé na história que o próprio Cristo, como o Senhor libertador, verdadeiro libertador do homem e da mulher, então ele também habilita a pessoa para enfrentar, habilita para o enfrentamento também contra todos os opressores, todos aqueles que perseguem a dignidade humana. Eu me sinto lutando para que pessoas não passem pelo que eu passei. Eu me sinto melhorando para que pessoas possam ter o direito de ir para outro país e não serem humilhados, não serem... ir atrás dos seus sonhos e não terminar com um pesadelo como foi o meu.